Всем привет! Меня зовут Тиаго, и это мой канал, на котором я пока завалюдям, как и айзу, шаруский язык. Então, vamos dar continuação aqui à nossa série de study vlog de russo, que é uma série onde eu mostro pra vocês os meus estudos, né, na prática, assim, como funciona. Então, primeiramente, só queria dar um aviso aqui pra vocês, que eu fiz um vídeo em russo, né, que é esse vídeo aqui, ó. Foi um vídeo que eu gravei 100% em russo, e... Queria mostrar pra vocês aqui os comentários desse vídeo, que tem muita coisa interessante. Beleza? Pra quem não viu ainda, vai lá ver. Então, eu fiz o vídeo completamente em russo, tá? Até mesmo a descrição do vídeo. Tudo em russo. E aí, veio... eu pedi pros russos me corrigirem, né, porque eu sei que eu cometo mistake, eu sei que eu cometo erros, mas tá tudo bem, né, todo mundo comete, eu sempre vou cometer erro, mas é uma coisa que a gente pode ir diminuindo gradativamente. Então, gente, aqui tem uns comentários deles, ó, me corrigindo. E uma coisa muito boa é que eles corrigiram o meu erro em russo, beleza? Então, eu entendi a explicação em russo. Isso foi muito interessante. Aqui também, ó. Elogiando e corrigindo meus erros. E como sempre, claro, eu também vou agradecer e fazer os comentários em russo, né, já pra praticar. Então, fica aí a dica pra vocês. Se vocês quiserem gravar vídeos em russo, postar no YouTube, postar na internet, é muito bom, porque os russos sempre ajudam, eles sempre te incentivam e te corrigem, e você aprende com isso. Então, é muito bom, beleza? E outra coisa também que eu queria anunciar aqui pra vocês é que... Esse é o meu study vlog de russo, mas a partir de agora eu também quero postar o study vlog de vocês. Então, se vocês quiserem gravar um vídeo de vocês estudando russo ou estudando qualquer outro idioma, é só você gravar. E aí você me manda esse vídeo através do Dropbox ou então do Google Drive, beleza? E aí eu vou editar o vídeo e vou postar aqui. Vai ser o de vocês, tá? O dos inscritos. E esse aqui é o meu. Beleza, então vamos pro vídeo. Eu só vou... No momento agora, eu tenho... 84 dias consecutivos, né, de revisão aqui no Anki. Esses aqui verdinhos, ó, são os dias que eu revisei. E o resto são os dias que ainda estão por vir. Então, eu fiz algumas mudanças no meu método, beleza? Eu... Como vocês sabem, eu sempre tô estudando melhores métodos, maneiras mais efetivas de se aprender um idioma. E meu método, ele é atualizado constantemente. Tem dia que eu faço uma mudança no meu método, todo dia, todo santo dia, eu aprendo uma coisa nova e eu resolvo aplicar e testar pra ver se dá certo, se não dá. Claro também, eu sigo muito o meu instinto, né, eu respeito o meu instinto. Será que aquilo vai dar certo? Será que não dá certo? Será que faz sentido? Será que não faz? Então, é uma questão de testes e de melhoria constante, né? Sempre contente, mas nunca satisfeito. Sempre tem que melhorar o seu método. E é isso que eu faço com o meu. Agora, eu vou revisar só uma partezinha aqui no meu Anki e depois eu vou apresentar pra vocês algumas das modificações que eu fiz no meu método. Sempre, né, quando eu ouço um áudio aqui no meu Anki que eu coloquei, eu sempre repito logo em seguida, né? Beleza? Eu entendi tudo completamente, então eu vou passar pro próximo, né? Eu nem preciso ver aqui a explicação e a tradução que eu coloquei em inglês. Você acha que todos os pais pais dizem que eu sou muito parecido no ele? Eu tenho um o mesmo o nosso. Você acha que todos os pais pais dizem que eu sou muito parecido no ele? Eu tenho um o mesmo o nosso. Eu tenho um o mesmo o nosso. Põe mais? Adpusti minha ilia zakritchu. Adpusti minha ilia zakritchu. Esses aqui do áudio, com o áudio do Google Tradutor, eu não repito, beleza? Faço com o áudio de um nativo mesmo. Então, adpusti minha ilia zakritchu. O objetivo desses meus cards aqui é só de reconhecimento, tá? A única coisa que eu preciso fazer é ler isso aqui em russo e escutar o áudio e entender. Se eu entendi, eu passo pro próximo card. Se eu não entendi, eu vou apertar aqui pra poder ver a tradução, então ver a explicação que eu coloquei ali. Alguns cards eu já comecei a colocar uma explicação 100% em russo, né? Que eu peguei ali de um dicionário monolíngue. Mas esses cards aqui são antigos. Eu comecei, os cards antigos, meus primeiros cards, eu comecei com uma frase em russo e coloquei uma tradução. Mas agora eu já tô com um nível melhor de russo, então tô começando a colocar ali uma explicação 100% em russo e tirando a tradução. Eu coloco a definição em russo, mas na maioria das vezes eu não entendo muito. Mas daqui pro final do ano, a gente tá no mês 3, né? De 2019. E daqui pro final do ano, daqui pro final do ano de 2019, eu acho que eu já vou tá com um russo muito bom mesmo. Então eu vou poder entender 100% as explicações monolínguas. E aí eu vou poder tirar essas traduções aqui em inglês que eu coloquei, né? Esse é o objetivo final. Tirar o inglês e aprender russo como um russo, né? Russos não usam tradução. Se você quiser falar um idioma tão bem quanto um nativo, você precisa aprender da mesma forma que um nativo aprende. E nativos não usam tradução. Eles aprendem o idioma através do próprio idioma. Aprender russo através do russo. Então esse é o objetivo. E a gente vai chegar lá com o tempo. Então vamos lá. Ele tá gravando essa equipe. Baterie, baterie, baterie. Essa daqui não tô muito acostumado a falar essa daqui, não. Poucas vezes eu revisei esse card, então acho que eu vou repetir ele, porque eu pronunciei muito ruim. Dvinátecete. Dvinátecete. Ana harasho igrava sua rola. Ana harasho igrava sua rola. O cítil bel vazmušon. I povedinim. O cítil bel vazmušon. I povedinim. Se vocês quiserem ver o tutorial do Anki, o que é o Anki, como usar o Anki, como baixar, como instalar, como configurar pra usar, pra aprender idiomas, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que eu já fiz um vídeo sobre isso, beleza? Tudo que você precisa saber sobre o Anki, tá aí na descrição do vídeo. Esse card aqui é bem antigo, hein? Eu já comecei já a meio que pronunciar errado ali, não tô acostumado, vou ter que fazer de novo, então, vamos lá. Pestucala Mášenka na dvêr, não responde. Tocnula ela dvêr, dvêr e atkrius. Dvêr e atkrius. Ela fala dvêr e atkrius, mázakita e diz, dvêr e atkrius. Prunusia gusse. Pestucala Mášenka na dvêr, não responde. Tocnula, ela dvêr, dvêr e atkrius. Ufotitese za que-nibuť. Ufotitese za que-nibuť. Éto специальное устройство prefortepeano, записывающее всё когда-liba igrané na ném. Ufotitese za que-nibuť. Ufotitese za que-nibuť. Eu não entendo, o que você fala. Eu não entendo, o que você está. Ufotitese za que-nibuť, eu sei. Ufotitese za que-né. Ufotitese za humano. Ufotitese za že-nibuť. ifikiam Kai-te. Ufotitese za Çünkü-nibuť partyleba. Uruch. gang Giuse. nem vyroiatrny prikê. Nיו-rightrny. N素-n어요. Superm, vówotitese za que-nibuť. ROMDI-inga. Ca-nibuť partyleba. Eu tô em dúvida Eu acho que significa Tô em dúvida dessa palavra aqui Mas eu acho que significa ter pressa, entendeu? Estar pressado Vamos ver aqui se eu acertei É isso mesmo Pressa Então acertei, né? Eu acertei Só que eu tive uma dúvida Demorei um pouquinho pra pensar Então eu vou dar Vou colocar aqui no difícil Nesse aqui, ó Eu falei que eu só repito Os cards que são pronunciados por um nativo, né? E não os que são pronunciados pelo Google Tradutor Mas se der vontade, galera Só pronuncia, mano Não tem regra, não Então é isso aí que eu vou fazendo, beleza? Eu vou dar uma revisada aqui E vou terminar esses cards aqui Ainda faltam 60 e 12 novos Aí eu volto pra continuar aqui dando explicação As modificações que eu fiz no meu método Pronto, já acabei aqui minha revisão E agora eu vou revisar os cards novos que eu adicionei ontem E eu queria mostrar pra vocês aqui só algumas mudanças que eu fiz, né? Então vamos com uma coisa de cada vez A primeira mudança foi essa daqui Que eu acho que eu já falei aqui no canal já em outro vídeo Que eu comecei a adicionar imagens, né? Então, sonne significa isso aqui É uma pessoa que tá com sono ali, tá sonolenta Esse card aqui, por exemplo, não tem tradução Porque não precisa, né? Tá bem intuitivo Uja eizriáno hotev est, nós servírali no restaurante Uja eizriáno hotev est, nós svesしょう Eu tolhe, eu entendo Eu tolhe, eu entendo Me, senha, você sonne no francisco Me, senha, você sonne no francisco I dream in francisco Então, a gente tem imagina Eu e po-francúszeco Eu e po-francúsco Eu e po-francúsco Teu-o-o-o-o Teu-o-o-o-o Teu-o-o-o-o-o-o Onde você vai lá? Onde você vai lá? Onde você vai lá? Alguns eu coloco imagens, outros eu não coloco. Os que eu coloco imagens são os cards que eu vejo que eu vou ter uma dificuldade ali de entender, beleza? Mas os que eu não coloco imagens é porque já é fácil pra mim e não precisa, né? Somente o contexto aqui já é o suficiente. Onde você vai lá? 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 Bom... Eu comecei a fazer a adição de imagens e também de definições monolínguas, né? Que eu pego no dicionário. E... É isso, né? Nesses cards aqui eu não mostrei. Mas tem outra coisa que eu comecei a fazer, galera. Então, vamos lá que eu vou explicar pra vocês como que funciona agora. Bom, eu já tenho aqui quase 5.000 cards no meu Anki, né? No meu deck de russo. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. 4.842 cards que eu tenho no meu Anki. Isso significa que são 4.442 frases que eu já aprendi isso, beleza? E... Agora, galera. Eu tô sentindo uma vontade de entrar em uma nova fase, né? Eu já tô com... Por exemplo, eu já fiz tanto isso aqui. Negócio de Anki, de edição na card, de vocabulário. Que parece que eu atingi um platô. Eu não tô mais conseguindo ir pra frente, né? Eu não tô mais sentindo essa evolução assim como eu senti no começo. Ou seja, tá na hora de mudar alguma coisa. Tá na hora de modificar o que eu faço pra eu ter um resultado diferente. Porque se você ficar fazendo a mesma coisa sempre, você vai ter o mesmo resultado de sempre. Se você quiser ter um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. E é isso que eu tô fazendo agora. Então, né? Eu não tava satisfeito com isso e aí eu resolvi dar uma pesquisada. Aí eu descobri umas coisas novas. E agora eu vou querer implementar. Aí eu criei esse novo tipo de card aqui, ó. Que é justamente o contrário do outro, beleza? É esse tipo de card. É que aqui a gente tem a frase em inglês ou em português. E o meu objetivo é traduzir essa frase para russo, beleza? O outro tipo era como? A frase estava em russo e eu só tinha que entender. Agora não. Agora eu tenho que produzir. Eu tenho que saber como se diz isso aqui em russo. E aí eu vou ler aqui em inglês ou em português. E eu vou pensar e eu vou falar como que eu acho que essa frase seria em russo. Se eu errar, basta somente eu ter o feedback automático, né? Que eu vou apertar aqui pra mostrar a resposta. E aí eu vou saber como é a maneira correta de falar aquilo. Então, esse aqui, por exemplo, é... Ou seja, já acertei. Não precisei de ver o feedback antes, né? Caso eu tivesse errado, eu tenho meio que um professor automático aqui. Que ele vai me dizer a forma certa de falar, beleza? Então, se você tá começando aí a pensar no seu idioma e você não sabe, né? Se você tá falando certo ou errado, é só fazer isso aqui, beleza? Porque aqui você já se corrige automaticamente. Você sabe a maneira certa de falar. Não precisa saber de regra gramatical. Por que que ele tá usando essa conjugação? Por que que não usou a outra? Isso aí não interessa, beleza? O que você precisa saber é... Como se diz isso aqui em russo? Como se expressa essa ideia em russo? Ou em outro idioma que você estiver estudando? É só isso. Não precisa ficar pensando em gramática, não. Só isso mesmo e pronto. Acertei e eu passo pro próximo. É só isso, galera. Viu lá em inglês ou em português. E aí tu vai falar em russo. Se você errou, é só você ver a resposta. Mas no meu caso eu tô acertando, então continua. Eu tô em dúvida. Ok. O meu objetivo foi falar isso aqui em russo, beleza? Foi falar isso aqui em russo. Só que eu errei. Como errei, aqui eu já tenho um feedback automático. Agora eu sei como é que se fala. É isso aí, galera. Então eu vou apertar aqui, ó. Again. Ele vai repetir, vai mostrar pra mim esse mesmo card daqui a 10 minutos. Aí, chances são que eu vou lembrar, né? Então se eu errei, tá tranquilo, só ver de novo. É isso aí. As vezes eu erro, as vezes eu acerto. As vezes eu passo 3 dias acertando tudo em seguida. Aí no quarto dia alguma coisa acontece que eu fico ruim. Aí depois daqui a uma semana eu acerto tudo de novo. É assim que acontece mesmo, beleza? Por azar, nesse vídeo aqui eu tô errando mais do que acertando. Mas tá tudo bem. Acontece. É assim mesmo. O erro é uma coisa boa. Então eu vou repetir porque eu errei. Mas tá tranquilo. Esse aqui, no caso, eu acertei. Então é isso aí, beleza? É isso aí, galera. Essa é a mudança. Eu comecei a fazer isso, beleza? Então eu tô meio que fazendo uma modificação. Eu tô adicionando menos cards nesse daqui, ó. Nesse tipo de deck aqui. Nesse meu deck, o objetivo é só compreender isso aqui, ó. Se eu compreendi, eu passo pra próxima. Se eu não compreendi, eu vou ver aqui a resposta. E aí eu vou entender. É isso. Já nesse outro deck meu aqui. Eu tenho que ver a frase lá em inglês ou em russo. Em inglês ou em português. E eu tenho que traduzir pra russo. Duma yudá. Duma yudá. E é isso aí, beleza? Então... Eu só queria explicar uma coisa aqui pra vocês agora. É... Então... Você compreender um idioma é um processo diferente de você produzir um idioma. O que que é compreender? Compreender é você ler um texto. Você ouvir o rádio. Você assistir um vídeo. Você conversar com um amigo e você entende o que ele fala. Mas não é só porque você entende que você vai conseguir falar, beleza? Isso aí é vocabulário passivo e vocabulário ativo. Vocabulário passivo é aquilo que você consegue entender. Você compreende. Mas só porque você compreende não significa que você consegue usar. Já vocabulário ativo é aquilo que você compreende e você consegue usar quando você precisa, beleza? Então... Existem dois tipos de vocabulário. O ativo e o passivo. Esse meu card aqui de baixo, esse aqui, ele é um treino de vocabulário passivo. Já esse aqui de cima é um treino de vocabulário ativo, beleza? Então é isso que eu tô fazendo. Eu tô modificando ali. Eu já tive muito resultado com o vocabulário passivo. Mas agora eu atingi um platô. Então eu preciso modificar meu método pra continuar progredindo. É por isso que agora eu tô indo lá pro vocabulário ativo. Tô tentando aumentar o meu vocabulário ativo, né? Pra poder eu conseguir falar russo, escrever russo tranquilamente. Já entendo razoavelmente bem, né? Conteúdo simples assim. Mas é isso. E galera, nunca deixem, nunca pare de aumentar o seu vocabulário passivo. Seu vocabulário passivo sempre tem que ser aumentado. Você nunca pode parar ali nele e ficar estagnado, beleza? Porque existe meio que um nível assim. Você só consegue falar aquilo que você entende. Então quanto mais você quer aumentar o seu nível de fala. Quanto mais você quer falar bem, usando palavras. Tendo um vocabulário amplo. Mais você tem que entender. Então o primeiro passo é entender. O segundo passo é falar. Não tem como fazer o contrário. Não tem como falar o que você não entende. Mas primeiro você tem que entender pra depois você falar. Então o vocabulário passivo sempre tem que ser maior que o ativo. É tanto que eu tenho quase 5 mil cards no meu vocabulário passivo. E nesse vocabulário ativo aqui, vamos ver quantos cards eu tenho. 121. É sempre assim, galera. Vocabulário passivo maior que o ativo. Lembre-se disso. Se você quiser ser capaz de usar uma expressão. Primeiro, certifique-se de entender ela bem. Tá? É isso aí. Então essa foi uma das mudanças, beleza? Eu estou focando mais agora no meu vocabulário ativo. E outra mudança também. É que eu estou usando um aplicativo chamado Tandem. Tandem é esse aplicativo aqui, tá? Eu uso ele no celular. Mas eu entrei aqui no site porque eu estou no computador. Mas... Ele é muito bom porque você pode conversar com nativos. E aí você ajuda... O nativo vai te ajudar com a língua deles. E você vai ajudar eles com a sua língua, beleza? Então... Quando você estiver escrevendo ali alguma coisa em russo. E você cometer um erro. No próprio aplicativo já tem uma ferramenta ali que você corrige, beleza? E aí você vê o antes. Como você escrever errado. E o depois. Como se escreve certo. Que o nativo vai te ajudar nisso. Então eu estou usando ele para conversar com os russos. Eu converso bastante lá com eles. Cerca de vinte minutos por dia. Trinta minutos por dia. Às vezes até mais, né? Quando a conversa está interessante. Eu quero continuar e a gente continua. Então é isso. Eu estou em uma fase assim de russo. Eu quero melhorar muito a minha fala em russo. Mas... Assim... É importante você também melhorar a sua compreensão. Então... Para trinta minutos de... De prática, de fala, de conversação que eu faço. Eu faço uma hora ou uma hora e meia de input, né? De compreensão. Então ali... Se eu quiser conversar em russo com alguém. Primeiramente... Eu tenho que passar uma hora ou uma hora e meia. Escutando um podcast em russo. Ou então lendo um livro. Assistindo um vídeo, beleza? É sempre isso. Sempre consuma mais idioma do que você produz. Você sempre tem que consumir mais do que você produz. Tá? E essas as mudanças que eu lembre, né? Provavelmente deve ter mais. Mas como o vídeo já está longo. A gente não vai poder falar mais sobre isso. Mas... São essas aí as atualizações. Desse Study Vlog de hoje, tá? Qualquer dúvida aí. Ou então... Qualquer sugestão. Você pode escrever nos comentários desse vídeo, tá? E... É isso aí, galera. Valeu. Deem uma olhada lá no nosso projeto, né? Que a gente está com um projeto aí. Porque o Brasil, ele é carente em termos de conteúdo para aprendizagem de russo. Em português, não tem muita coisa disponível aí na internet. E os que tem, a gente percebe de cara que a pessoa está tentando vender um curso dela. Ou ela está tentando ter mais visualizações e não em ajudar de fato. Já aqui no canal, eu acho que eu adotei uma abordagem diferente, né? Eu realmente quero ajudar. É só você dar uma olhada nos meus vídeos que você vai perceber isso. Então, o objetivo é produzir conteúdo para aqueles que querem aprender russo através do português. Eu só estou aprendendo russo porque eu sei inglês. Mas eu sei que nem todo mundo sabe inglês. Então, é bom a gente ter esse material em português. E eu quero produzir ele. Então, a gente criou esse projeto aí, essa campanha. Para arrecadar fundos e poder fazer isso acontecer. Então, se você quiser, se você acha que eu te ajudo aqui nos vídeos. Se você acha que eu tenho potencial de melhorar mais os conteúdos e fazer algo maior. Vai lá, dá uma olhada e apoia lá. Com qualquer quantia, beleza? É isso aí, galera. Então, valeu. Os links que eu mencionei aqui nesse vídeo estão aí tudo na descrição do vídeo, beleza? Então, é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.